Estamos de volta com você nesse momento, nós estamos dando sequência a esse estudo que fala sobre as provas incontestáveis da ressurreição. E aqui nós podemos ver as pessoas, testemunhas oculares que viram, que contemplaram com seus olhos, que viram a questão, são testemunhas. Olha só as mulheres, deixa comigo aqui em Lucas, no capítulo 23, Jesus aqui havia sido morto e tiraram ele da cruz, prepararam o corpo dele, colocaram naquele túmulo e era o dia da preparação e começava o sábado. Quer dizer, já era a noitinha, o sol estava se pondo já, não é? Tiraram Jesus naquela final da tarde, colocaram ele ali, você sabe que os judeus observam o sábado e já no final da sexta tudo vai ficando calmo para que no sábado se faça nada. Então as mulheres não levaram aqueles ungüentos e óleos e perfumes no sábado, porque sábado era um dia de descanso, está aqui na Bíblia. Olha só, era o dia da preparação e começava o sábado, as mulheres já tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Elas viram o corpo depositado lá, acompanharam, muitos que eram amigos, viram quando desceu o corpo, quando eles embrulharam e quando foi levado para aquele túmulo. Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos. Dali elas foram trabalhar para fumar tudo, porque no sábado não podia se trabalhar. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Elas tinham preparado, descansaram no sábado, cedinho no domingo, e iriam lá para aquele túmulo. Então as mulheres foram as primeiras. E olha o que diz o versículo 24, sequência, capítulo 24, acabou o capítulo 23 horas, a sequência é o 24, né? E diz o versículo primeiro. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, o sol não tinha ainda nascido, né? Estava bem cedinho, foram elas correndo para o túmulo, levando aqueles aromas que elas haviam preparado na sexta-feira. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem lá dentro, não acharam o corpo de Jesus, do Senhor Jesus. Aconteceu que ficaram perplexas, não é? Porque ali haviam dois varões com vestes expandescentes, anjos, e ficaram com medo. E olha o que o anjo fala para ela. Por que que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Estão fazendo o que aqui? Na terra dos mortos, no cemitério, aquele que não está aqui, ele vive. Então, a primeira testemunha ocular são as mulheres. Que tremendo, né? Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. São essas as mulheres e outras mulheres também e outras pessoas que mais posteriormente vieram. Pedro e João. Olha o que diz aqui em João, capítulo 10, perdão, capítulo 20, do versículo primeiro. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi para o sepulcro e, versículo 2, correu e foi ter com Simão Pedro e disse para ele, ele amava Jesus, e tiraram do sepulcro, né? O Senhor, ela falou, não sabemos para onde o puseram. Saiu Pedro, foi ao sepulcro e ambos foram, os discípulos, né? Depressa, chegaram lá, baixaram, viram os lençóis vazios, tudo ali caído, mas não encontraram o corpo. E o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, não estava mais lá, nem lençol, tudo estava ali, menos Jesus. Olha só, que tremendo. Aqui em João, capítulo 20, onde o corpo de Jesus fora posto, né? Estavam aqueles lençóis, mas ele não estava. E eles lhe perguntaram, mulher, por que tu choras? Apareceu um anjo e eles lhe respondeu, por que levaram o meu Senhor e não sei para onde puseram. Na realidade, não era um anjo, era o próprio Jesus perguntando para ela. E tendo dito isso, voltou-se para trás, viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E perguntou Jesus para ela, mulher, por que você chora? E quem você procura? E ela, supondo ser um jardineiro, respondeu, senhor, se tu o tiraste, dizendo onde puseste, eu o levarei. Perguntando, poxa, se você tirou o corpo dele, não tem problema, só me diz aonde você colocou. Mas Jesus falou para ela, Maria, e ela voltou imediatamente e disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. E naquele momento ela reconheceu Jesus. E ali, saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, vi o Senhor, e contava que ele, aquilo que ele disse, né, para ela, e disse tudo isso às pessoas. Eu vi o mestre. Outra testemunha, né? Então aqui, não tem como, é incontestável. Tomé, em João capítulo 20, do versículo 24, não é? Olha só, Tomé tinha incredulidade, ele não queria entender. E Jesus, Jesus falou para ele, Tomé, põe aqui o dedo e vê minhas mãos. Chega também a mão e põe o meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente, creia. Respondeu Tomé, Senhor meu e Deus meu, disse-lhe Jesus, porque você me viu e você crê, bem-aventurados, os que não me viram, mas creram. Nós hoje somos bem-aventurados, porque nós não vimos Jesus, mas nós cremos. E aqui, ele tinha a oportunidade de ver e queria duvidar. Então, era um outro testemunho ocular. Jesus falou, veja a minha mão. Apareceu para Tomé, apareceu para os discípulos, apareceu para os 500, ali em 1 Coríntios 15, apareceu para Tiago e outros apóstolos. E para Paulo, depois que ele havia já subido aos céus. Isso aqui já é uma outra história. Mas, falando também de uma outra testemunha, é o apóstolo Paulo, no caminho para Damasco, Atos capítulo 8, Jesus aparece a ele. Então, Jesus não tem como contestar. Agora, sabe o que eu acho interessante? Que essas pessoas todas, são pessoas íntegras. Paulo, Pedro, João, não são perfeitas. Mas, são pessoas boas, honestas, trabalhadoras, homens tementes a Deus. Mas, muitos escolheram acreditar na história dos falcatruentos, dos mentirosos, daqueles que pagam para alguém mentir, subornam. É interessante essa história, não? Infelizmente, muitos dos judeus ainda acreditam naquela história feita, naquela história maquinada pelos judeus. Mas, o fato é que hoje nós estamos felizes e celebrando a ressurreição de Cristo. Que coisa tremenda. Quando Jesus ressuscita da morte, o que acontece é tão tremendo, porque aqueles discípulos, aqueles homens, que eram tão chorosos, né, tristes, desencorajados, medrosos. Olha o que acontece. Eles, os medrosos, se tornaram corajosos. Ao ponto de entregarem a própria vida, pela causa, por Cristo, pelo Evangelho, pela mensagem que Jesus falou para eles levar adiante. Tão corajosos que deram a sua própria vida. O medo se transforma em fé, a dúvida se transforma, sabe, em homens poderosos, homens que têm o testemunho para contar. Pessoas não morreriam por uma mentira, mas esses morreram pela verdade. Você está entendendo que a ressurreição, o que ela ocasiona, o que ela causa nas pessoas, o poder de Cristo na vida delas, fez com que elas se tornassem pessoas audaciosas. Pessoas, pessoas com autoridade, pessoas intrépidas, pessoas que hoje nós estamos vivendo este Evangelho, esta palavra, a igreja, porque eles deram continuidade, eram os primeiros cristãos. Olha o que diz aqui, pessoas, não é, milhares de salvos por essa mensagem, pregadas por eles. A igreja hoje está firme e forte por causa da ressurreição, mas por causa destes homens que foram cheios do Espírito Santo e que levaram a palavra e que fundaram a igreja e hoje nós fazemos parte dela. Mas tudo isso, eles fundaram, eles correram, eles pregaram, eles falaram, eram audaciosos, eram homens de fé por causa do poder da ressurreição de Cristo Jesus. A maior prova e a maior mudança que Cristo faz nas vidas hoje é essa maior prova da ressurreição. É o que Ele hoje faz na vida do homem e da mulher que se entrega a Ele. O homem e a mulher que se entrega a Jesus pode ser a pessoa mais condenada, mais viciada em drogas, em bebida. Jesus liberta. Pode ser a pessoa mais terrível que cometeu coisas horríveis. Jesus perdoa, limpa, purifica, muda aquela índole. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. O Cristo que ressuscitou, transforma, muda, salva, liberta. Tudo que você não pode fazer, que você nem sonha, nem ousa, porque você não tem autoridade, não tem poder, não pode. Ele pode, Ele faz. O Cristo ressuscitado. Por isso, é tremendo esse pensamento. A maior prova de que Ele ressuscitou é hoje a mudança que Ele faz nas nossas vidas. Ele vivo está. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E Ele vive hoje na minha vida. E Ele hoje quer viver na tua vida também. Ele quer que você tenha este encontro com Ele. Eu quero terminar aqui essa ministração, numa passagem muito tremenda, que fala aqui em Romanos capítulo 10. Eu quero que você acompanhe comigo. Se você não tem uma Bíblia, não tem problema. Eu vou ler pra você essa passagem. Romanos 10, versículo 9 fala. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, e em teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Se com a tua boca você confessar Jesus, eu te quero. Jesus, tu és Deus. Jesus, tu és o meu salvador. E com o teu coração você crer que Deus ressuscitou ele dos mortos, você será salvo. Olha o versículo 10. Porque com o coração se crer para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Então o coração crer, mas a boca fala. O coração crer, mas a boca confessa. Jesus, eu te quero. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu creio em ti. Eu creio que tu fosse ressuscitado. Olha o versículo 11, o que ele diz. Porquanto a escritura diz, todo aquele que crer, não será confundido. Se você crer em Cristo Jesus, as histórias de confusão na tua vida vão acabar. Ninguém vai ser confundido porque está crendo, porque está depositando a sua fé em Deus. Pelo contrário, a tua vida, ele vai colocar ela no rumo certo. Vai dar direção. Não será confundido. Está aqui na Bíblia. Aquele que crer, não será confundido. Pois, não há distinção entre judeu e grego. Uma vez que o mesmo Jesus é o Senhor de todas as pessoas. Rico para com todos os que o invocam. Rico com o quê? Rico em quê? Rico em perdão. Rico em amor. Rico em misericórdia. Rico em graça. Em aceitação. E ele não faz acepção. Está falando, olha, só para os judeus. Não. É grego ou judeu. Isso quer dizer, você pode ser de qualquer lugar. Pode estar no outro continente. Pode ser uma pessoa menos favorecida, mais favorecida. Deus não olha para isso. Ele está olhando para o teu coração. E aqui ele está dizendo que ele é rico para com todos aqueles que clamam por ele e falam Jesus. Por quê? Aqui explica por que ele é tão rico e generoso. Porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que clamar e falar Jesus, eu preciso do teu poder, eu preciso do teu amor, eu preciso do teu perdão, eu preciso de ti. Jesus, todo que clamar pelo nome dele, será salvo. Olha que coisa tremenda. E hoje Jesus quer salvar você. Para isso ele ressuscitou. Para isso ele morreu. E ele veio para te libertar. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo. Elas foram destruídas na cruz. Mas se ele ficasse só na cruz, não teríamos hoje uma história de vitória para contar para você. Não teríamos fé, não teríamos a palavra, não teríamos nada. Pregação, nada. Mas porque ele ressuscitou. Temos poder. Temos vida. Temos tudo o que precisamos em Jesus. Amém? Então hoje, estamos concluindo essa série, a ressurreição. Terminamos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Mas se você gostaria de dar uma olhada por completo, você vai começar em Lucas, capítulo 24. Você pode ler também Mateus, capítulo 26, Mateus, capítulo 27, Mateus, capítulo 28. Primeira Coríntios, capítulo 15, começando do versículo 13 até o versículo 20. Você pode ver também João, capítulo 20. É muito interessante, vamos aqui dar uma olhadinha rapidinho em João, capítulo 20, a ressurreição de Jesus. Fala aqui que ele aparece para os discípulos, a incredulidade de Tomé. O capítulo todo de João 20. É muito interessante. E João também 21. Onde Jesus passa um tempo ali com seus discípulos. E depois de 40 dias, ele é levado aos céus. Assunto, não é ressurreição, já tinha ressuscitado. Isso aqui já é ele ir, né? As pessoas olharem enquanto ele, a ascensão dele aos céus. Mas hoje nós estamos celebrando esta grande verdade incontestável. Sabe? E hoje eu quero que você entenda isso. Que você creia na palavra de Deus. Porque ela é verdadeira. Ela é a verdade. E aqui está escrito. E aqui eu creio. Amém. Jesus vive. Ele vive na minha vida. E Ele quer viver na tua também. Quero desejar a você e toda essa equipe que está aqui. Uma feliz Páscoa. Uma semana abençoada. Um feriado abençoado. Que você entenda a causa, o motivo de todo esse feriado. De toda a semana que chamamos de Semana Santa. O motivo é Jesus. A sua morte e a sua ressurreição. Ele vive. Deus te abençoe. Nós vamos agora para o nosso próximo bloco. Intervalo agora. E no próximo bloco nós vamos voltar orando. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus para mim.